Ótica Felipe funcionando com determinação da Prefeitura, de acordo com todas as normas de segurança, né André? Exatamente, te convido a entrar em contato com a Ótica Felipe, nosso WhatsApp está à sua disposição, 950656648, pode mandar a sua receita, tem a opção de receber o óculos na sua casa, ou vir aqui na loja, o atendimento com hora marcada, individual o atendimento, com toda a segurança, todas as normas, estamos respeitando para te atender com carinho, tá bom? 25 de março, 999, multifocal, digital transition, original a partir de 10 de 59,90, lembrando que aqui na loja você compra qualquer óculos em 10x sem juros, e temos óculos completo a partir de 99,90, e o óculos com a proteção Blue V a partir de 10 de 24,90. É isso mesmo, o WhatsApp, para quem quiser mandar aquela mensagem, tirar as dúvidas ou comprar, 950656648 e o horário de funcionamento das 11 da manhã às 4 horas da tarde. 25 de março, 999. Ótica Felipe.